A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigando o município de Mossoró A retomar as aulas presenciais Não na totalidade de suas escolas Porque de fato Algumas escolas não contemplam as condições Inclusive sanitárias Para o retorno das aulas Uma vez que algumas escolas Não tem água Para lavar as mãos E essa é uma condição sanitária Para que haja a presença de professores E alunos em sala de aula Mas pelo menos metade da rede Tem sim condições E o Ministério Público Acredita que este é o momento Uma vez que a pandemia Reduziu sua força Olha Juliana A gente segue acompanhando E creio que hoje Ainda teremos novidades Uma vez que o município Publicou um chamado urgente De 42 professores De educação infantil A relação com esses 42 professores Do processo seletivo Simplificado de educação Já consta aí No jornal oficial De Mossoró Qualquer informação A gente com certeza traz Ao longo da programação Juliana